Hoje no programa nós teremos Dr. Elton Gomes da Silva, neurocirurgião. Nosso assunto, doença de Huntington. Então fiquem ligados porque o assunto promete. E nós temos também no dia de hoje, é o desfile que aconteceu no Hotel Ixi, aqui de Foz do Iguaçu. E foi um desfile muito bonito com a marca Juliana Cadore, de engenheira civil para as passarelas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Elton Gomes da Silva, neurocirurgião. E hoje um assunto muitíssimo importante. Nós estaremos falando sobre Huntington, o que é esta doença que é pouco difundida. Então a partir do momento que a Sátima, uma pessoa que soube que eu estaria trabalhando por aqui, ela me fez esse pedido. Entrevista ao Dr. Elton para falar sobre a doença de Huntington. Eu estou aqui, ele me recebeu, graças a Deus, muito bem. E agora vamos conhecê-lo, quem não conhece, né? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem. Um jovem médico, mas que já tratou dessa doença, que vamos falar assim, é bem antiga, não é, doutor? Sim, é bem antiga. A primeira descrição dela é do século XIX, com o George Huntington. Em 1872 ele descreveu essa doença que era hereditária, passava de pai para filho. Olha só, então gente, vamos falar então a respeito desse assunto. E o que é a doença de Huntington? A doença de Huntington é uma doença, primeiro, hereditária, ela é uma doença genética, e ela tem uma herança, a gente chama de herança autossômica dominante, em que quem tem o gene vai desenvolver a doença, e ocorre um distúrbio de comportamento, um distúrbio de cognitivo, então a pessoa vai tendo uma perda de memória, um quadro demencial progressivo, e uma alteração de movimentos involuntários, que é a Coreia. Também é descrita a doença como Coreia de Huntington. Por que Coreia de Huntington? Então, pela descrição desse médico americano, e colocaram como epônimo, em homenagem a ele, o nome de Coreia ou doença de Huntington. Dá a impressão de um Alzheimer. Sim, porque ele dá essa alteração de perda de memória progressiva, e alteração comportamental, o que acontece também na doença de Alzheimer. Ótimo, então vamos lá, gente. Causas da doença? É uma herança genética. É uma herança genética. Sim, então não existe um fator predisponente. A gente tem que fazer a avaliação do paciente, tem que fazer exames todos, para a gente descartar também outras causas, principalmente das alterações motoras que ocorrem. Então, algumas medicações podem dar um sintoma muito parecido. Agora, vamos falar assim, as células que vão morrendo aos poucos? Sim. Existe uma área específica dentro do cérebro, que é responsável pela parte de controle motor, controle mesmo do movimento, de você não fazer o movimento abrupto, e a parte de controle cognitivo, controle mesmo dessa parte de memória e comportamento. E é uma área específica no cérebro que começa a ter uma morte celular, que vai desenvolvendo a doença. Então, isso que vai acontecendo com o cérebro, então, é onde também que ela vai perdendo seus movimentos, e também parece que ela não consegue, como não sei quanto tempo leva para tudo isso, que ela não consegue se alimentar direito também. Por isso que a pessoa emagrece tanto e rápido? Sim, porque ela vai tendo um distúrbio motor, e esse controle de movimento vai acontecendo nos membros, então, nos braços, nas pernas, pode ter dificuldade até de caminhar, um quadro de desequilíbrio, e ele pode pegar a musculatura da faringe, da laringe. Então, a pessoa tem dificuldade, às vezes, de falar, dificuldade de simplesmente engolir também. Então, pode ter engasgos frequentes, e isso com desenvolvimento com a progressão da doença. E se essa pessoa, a gente for alimentando ela frequentemente, alimentando, alimentando, é melhor ou não tem nada a ver? Não, se tem um distúrbio grave da alimentação, aí tem que fazer algum tipo, num quadro avançado da doença, né? Você tem que fazer alguns tipos de tratamento paliativos para poder fazer com que consiga alimentar essa pessoa. Então, o uso de sonda, naso enteral, de gastrostomia, para você não precisar ter o problema de engolir e ter esse engasgo, e a comida ou o líquido ir para o pulmão. Porque o grande problema que tem nessa doença é que pode desenvolver pneumonia de repetição, infecções de vias aéreas de repetição, o que pode levar à morte da pessoa. Ela fica vulnerável, então, a qualquer doença, no caso. Exatamente. E agora, a alimentação. Vamos imaginar, assim, um caso mais grave, doutor, já com dificuldade de se alimentar, né? E já está se alimentando com sonda ou coisa parecida. Quanto tempo a pessoa fica assim? Porque mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, a pessoa pode ficar acamada há 7, 10, 12 anos, né? Como eu conheço casos e a pessoa vive ainda. Então, esse caso da doença de Huntington, a alimentação dela só fica assim? E quanto tempo ela fica neste quadro? O quadro, se ela já está nesse quadro avançado, com gastrostomia, tudo, ela pode viver uma... tem uma sobrevida bem baixa. A questão pode durar dois anos, mas ela também, se alimentar e não tiver nenhum sintoma ou nenhuma complicação com relação à infecção de via aérea, uma pneumonia, ela pode viver 10 anos com a doença, 10, 15 anos. Uma vez eu assisti um filme com um menino que ele tinha movimentos involuntários. Sim. Que era muito complicado a vida dele. A pessoa que tem a doença de Huntington é a mesma coisa? Movimentos involuntários? Mexe a cabeça, braço, muito? Sim, às vezes parece um simples tique, né? Movimentar o pescoço, ter um quadro de... como se fosse um torcicolo, um espasmo muscular. Mas às vezes isso acontece no braço, às vezes acontece na perna. Então, a pessoa pode ter um movimento muito rápido e muito amplo, e isso daí acabar ela esbarrando em algum lugar, e se machucar ou caindo, sofrendo uma queda. Então, além do risco da pneumonia, o risco de uma infecção, ela também tem risco de fraturas e de acabar ficando acamada devido a esse quadro desses movimentos causarem desequilíbrio. E a noite, doutor? Para que ela possa descansar e também que a família possa descansar, tem o tratamento, tem os medicamentos, como que é o tratamento? No desenvolver da doença, ele pode desenvolver, além dos movimentos involuntários, da Coreia, ele pode desenvolver esse quadro de alteração comportamental, de quadro de agitação, e troca do dia pela noite. Então, acaba tendo também a alteração da perda da memória, também que vai desenvolvendo um quadro demencial progressivo. Para quem conhece a doença de Alzheimer, nesse quadro é muito parecido, ele vai desenvolvendo essa perda. E aí ele acaba tendo uma dependência total de um cuidador para poder se alimentar, para poder dormir. Então, o tratamento em si é paliativo, são as medicações para os sintomas da doença. Então, com essa alteração do sono, com essa alteração da agitação, com o quadro de distúrbio, de ansiedade, de depressão, que pode estar muito associado com a doença, você tem que entrar com medicações antidepressivas, ansiolíticos, medicações para melhorar esse distúrbio do sono, para poder ajudar e ter uma melhora na qualidade de vida do paciente. Que ela possa descansar e a família também. Exatamente. Porque isso acaba sendo um problema não só para o paciente, mas o cuidador também, o estresse que ele tem com relação a esse cuidado, que é praticamente 24 horas por dia, ele precisa estar o tempo todo disponível para o paciente, acaba sendo muito estressante na rotina. A pessoa ainda consegue trabalhar ou não? Sim. No início, como quadro, mas isso vai depender muito da alteração que esse paciente tem, porque às vezes o início da doença começa com uma alteração comportamental, ou às vezes ele começa já com um quadro de demência, uma demência leve, uma alteração cognitiva leve que vai desenvolvendo. e isso já pode afetar o trabalho, o desenvolvimento. E não os distúrbios motores, essa alteração motora, essa coréia, pode aparecer só mais para frente. Então, vai depender do sintoma que começa no paciente, no início da doença, mas se não for nada que cause uma dificuldade no desenvolvimento do trabalho, ele pode, no início da doença, trabalhar normalmente. Agora, o sintoma que aparece, vamos falar assim, o sintoma primeiro que aparece pode ser o que? O esquecimento? Pode ser o esquecimento. Não é tão comum, mas ele pode aparecer. A alteração comportamental geralmente é o mais comum. O paciente tem um quadro de agitação, uma ansiedade, pode ter agressividade associado. Então, são sintomas que geralmente é o que dá uma nota a mais a essa alteração. A doença de Huntington pode atingir só adulto ou atingir criança também? Ela pode atingir crianças, mas mais precisamente jovem, adolescentes, jovens, no início da idade adulta, pelos 20, 21 anos, ela pode acontecer. Isso vai depender dessa herança, desse gene alterado. Quanto maior a alteração do gene, depois a gente pode explicar melhor essa alteração, mais precoce começam os sintomas da doença. E daí? você e crianças tem como fazer o tratamento? Não, não existe um tratamento. Como é uma doença genética, a gente só consegue diminuir os sintomas e começar o tratamento dos sintomas mais precocemente. A gente já sabe que vai desenvolver a doença e começa desde o início do primeiro sintoma, nos casos muito leves, a gente já começa a tratar. Doutor, você falou que ia dar uma explicadinha para a gente a respeito do jovem para o adulto. Qual é a diferença ou o tratamento? Não, é mais para o diagnóstico ou para o início dos sintomas mesmo. A doença, como eu disse, é uma doença genética. Então, tem um gene específico no cromossomo 4, ele tem uma trinca de bases, o nosso DNA é formado pelas bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, e a gente tem então essa trinca, essas três bases que formam uma repetição nesse gene. E conforme a gente normalmente tem uma série dessas repetições, dessas, desses três bases, ou a citosina, adenina e a guanina, que pode chegar até 20, 25 repetições. Quando isso passa desse valor, ele acaba levando a produção de uma proteína, que é a rontignina, que é em homenagem a uma hante, então até, e de forma anormal. Então, essa base, ela acaba produzindo, isso daí a gente tem, todas as nossas células produzem essa proteína e quando aumenta muito o número de repetições, ele causa uma deformação nessa proteína. E se essa deformação passa de 35 a 40 repetições, a rontignina não funciona. Então, essa proteína acaba não funcionando. E aí, que dá o sintoma da doença, porque ele acaba levando a um processo de morte acelerada de neurônios dentro de uma área específica do cérebro, principalmente no núcleo caudado, uma área específica, e aí vai tendo a morte desses neurônios nessa região, ao longo de todo o desenvolvimento da pessoa. Como essa série de repetições acaba sendo exagerada, passou de 40, 45, 50 repetições acaba ocorrendo de maneira mais precoce, porque essa proteína não funciona desde o início da vida da pessoa. Se essa série de repetições ocorre com 35 e 40 repetições, isso ocorre lá na idade adulta, por volta de 50, 60 anos. Então, a doença pode começar muito tarde. E quando a gente faz o teste genético, a gente vê essa série de repetições. E se a gente vê que tem uma série de repetições muito alta, então 60 repetições dessas bases, a gente vê que o paciente vai ter muito mais precocemente. Então, a gente sabe que o diagnóstico vai ser feito de maneira muito precoce. E os sintomas e os sinais da doença vão aparecer precocemente na fase juvenil. Agora, é bem interessante porque, puxa a vida, Já que alguém da família tem, você está propenso a ter. Então, é torcer para que aconteça o mais tarde possível. Sim, exatamente. Então, por isso, o teste genético é importante para quem tem um familiar com a doença, então, pai ou mãe com a doença, geralmente é mais paterno, o pai com a doença, ele vai, é bom que ele faça o teste para ver se ele tem esse risco de desenvolver. Isso daí, do ponto de vista da família ou da estrutura do indivíduo é importante até para se preparar, para a idade adulta, para se preparar porque sabe que vai desenvolver esse tipo de doença. Alimentação, isso pode ter, pode ajudar a pessoa na doença de Huntington ou não? Uma boa alimentação, exercício físico, o que o senhor recomenda? Sim, atividade física, alimentação e sono regular é sempre o mais importante para até melhorar um pouco os sintomas ou diminuir os sintomas ou diminuir o desenvolvimento de um quadro de demência, de um quadro de alteração motora desse paciente. Então, isso acaba ajudando o paciente fazendo, por exemplo, como a gente tinha comentado anteriormente, ele tem um quadro de disfagia, ele tem mais risco de engasgar com o alimento. Fazendo um bom trabalho com uma fonoaudióloga, então uma fonoterapia, uma fisioterapia vai ajudar ele a ter qualidade de vida melhor. Durante o processo. Exatamente. Então, ele vai diminuir o risco de desenvolver ou melhor, atrasar o desenvolvimento dos sintomas. Verdade. Doutor, a gente falando tudo isso, daí a gente fica pensando na alimentação. Então, alimentação, para a pessoa que tem a doença de Huntington, tem que ser uma alimentação líquida, tem que ser tudo triturado, mas isso não quer dizer que tem que ficar só na papinha, só no mingauzinho, coisa assim, mas sim colocando proteínas, colocando carne, verduras, legumes, para triturar para que ela possa ter uma boa alimentação. Sim. Isso faz parte? Faz parte. Num quadro mais progressivo da doença, mais moderado, avançado, uma alimentação menos líquida, o líquido em si engasga mais fácil. É sério? Sim. A gente tem mais dificuldade para engolir água do que para engolir, mastigar alguma coisa mais sólida ou pastosa. A gente usa mais musculatura, então a gente usa, se a gente tem essa musculatura com problema, é melhor que a gente use o menos possível. Então, por isso, uma alimentação mais pastosa, uma alimentação mais desfiada. Para tentar mastigar? Isso. Isso ajuda? Isso ajuda. Ajuda na articulação? Ajuda na articulação. E só engolir líquido, a água mesmo, é muito mais fácil de engasgar do que uma coisa mais pastosa. Tanto é que todo paciente que está num processo de recuperação de uma doença neurológica e ele está com, estava usando sonda naso enteral e ele vai começar a dieta vioral, a água tem que ser, às vezes, às vezes se utiliza um tipo de espessante, mesmo para deixar a água mais, mas num quadro mais pastoso mesmo, para ele ficar mais viscoso. E isso ajuda no processo de engolir. Então, é muito mais fácil engolir coisa pastosa do que engolir coisa muito líquida. Interessante isso. Estou aprendendo um monte com isso, gente. de primeira vez em todo o meu tempo de trabalho, de TV, rádio, TV, de fazer uma matéria tão interessante como a doença de Huntington. E eu acho que vem outras por aí que a gente pode estar falando que são matérias, são assuntos pouco difundidos, né? E que as pessoas ficarão sabendo um pouco mais a respeito. O que o senhor gostaria de falar mais a respeito do nosso assunto no dia de hoje? Bom, primeiramente, como eu disse no início, a doença de Huntington é uma doença que não tem uma cura. Infelizmente, não tem cura, é uma doença genética e ela vai evoluindo, vai progredindo. O que a gente tenta com o paciente, assim como, por exemplo, a própria doença de Alzheimer, a própria doença de Parkinson, são alterações progressivas, e o paciente tem uma piora progressiva, é que o tratamento é sintomático. E é para você diminuir essa progressão, deixar a progressão mais leve para o paciente e melhorar a qualidade da vida dele. E com isso, há uma extrema necessidade para ter um acompanhamento multidisciplinar. Então, há necessidade de um fisioterapeuta junto, um fonodiólogo junto, uma equipe, um psicólogo junto, até para poder abordar essa parte do risco de evoluir, da família toda se envolvida, do cuidador do paciente. De uma nutricionista, a gente precisa ter toda uma equipe grande para todos falarem a mesma língua e ter essa melhora pelo menos da qualidade de vida do paciente e fazer com que a progressão da doença seja o menos sofrido para ele e para a família. É o psicólogo mais para a família mesmo para poder entender tudo isso, né? Sim. saber como que é todo esse processo, para onde vai levar. Não, o próprio paciente porque no início... O próprio paciente também, porque ele entende. Sim, mas o que às vezes acontece é tendo esse diagnóstico existe uma coisa que a gente vê muito na parte de doença degenerativa da parte neurológica é o luto em vida. Então o paciente sabe que tem uma doença que ele vai morrer com essa doença nos próximos anos. Então toda a família e ele inclusive tem um quadro depressivo, um quadro de piora da ansiedade por causa da doença. Então a psicoterapia mesmo é importante até para poder ele aceitar a doença e ele melhorar o quadro da paridade de vida e a própria relação com as outras pessoas. Eu fico imaginando para a família a partir do momento que faz os exames e chega à frente do profissional e o profissional fala assim você tem a doença de Huntington é difícil para o profissional e difícil para a família também, né doutor? Sim, com certeza. Porque é uma coisa que você vai estigmatizar o paciente. Você vai dar aquela coisa e se ele for na internet procurar sobre a doença é uma doença que ele vai morrer nos próximos anos. Então é uma coisa que às vezes até acaba levando em quadros graves de depressão até uma ideação suicida por causa disso. Então é importante a gente saber e falar sobre a doença para as pessoas entenderem e conseguirem ajudar o paciente nesse sentido. Verdade. O senhor conhece muitas pessoas que são os portadores de Huntington? Alguns pacientes eu tenho pacientes com doença de Huntington tive alguns que já faleceram também mas tenho pacientes com a doença e eles conhecem bem a doença então quando eles vêm passar comigo eles já têm já um conhecimento como eu falei na internet existe muita informação hoje sobre o assunto e aí a gente tem que fazer todo esse preparo conversar com eles para eles aceitarem bem e aceitarem outro tratamento para poder também a família poder ajudar e todos ajudarem ele a ter a melhor qualidade de vida possível nesse tempo que está desenvolvendo a doença. Eu vou te deixar à vontade, doutor para você deixar o recadinho final foi um prazer muito grande conhecer que Deus abençoe você principalmente em uma situação assim tão delicadinha que é a doença de Huntington cuidando conversando com a família e tudo mais fique à vontade. Bom, queria agradecer pelo convite de falar sobre a doença de Huntington eu acho muito importante esse bate-papo com relação a essas doenças que às vezes as pessoas não conhecem e isso acaba levando muito a essa estigmatização das doenças então quanto mais a gente fala sobre o assunto e se você for considerar a possibilidade de fazer outras entrevistas com relação a doenças neurológicas estou sempre à disposição porque eu acho extremamente importante essa divulgação desse tipo de doença para as pessoas saberem o que é e saberem como tratar e como abordar esse assunto tudo que é um assunto delicado mas que sabendo o ponto certo a gente consegue ter uma uma visão positiva sobre essas doenças muito obrigada que Deus te abençoe por nada amém obrigado eu fico por aqui com o doutor Elton doutor Elton que é neurocirurgião Elton Gomes da Silva neurocirurgião e hoje nós conversamos sobre a doença de Huntington eu vou para o comercial tchau